Tá chovendo e esse é o horário que eu resolvi gravar isso, e quer saber? É uma atmosfera. Nunca tentei tanto procrastinar o fim de um ano como tentei com 2022. Queria dizer que tenho andado bem, mas mais do que bem eu tenho andado com medo. 2022 tá acabando e 2022 foi bom pra mim. Ainda não sei dizer se foi bom em comparação a anos que vieram antes ou se foi bom apenas por ser, sozinho no limpo, flutuando com os outros poucos bons anos. Então ultimamente, mais do que aproveitando o que há de bom, eu tenho vivido com medo de quando é que o bom vai acabar, porque sempre acaba. E outros tempos bons virão também, eu sei, eles sempre vêm, mas a ideia de ter que esperar por eles é assustadora. A verdade é que viver um dia de cada vez é mais fácil dito do que feito. Faz tempo que não consigo pensar em uma coisa só, parece que enquanto resolvo algo tenho outras três pendências já tentando arrombar a porta de entrada. E eu não tô reclamando, por incrível que pareça. Eu sou surpreendentemente supersticiosa. Me apego à ideia de finais de ciclo e de mudanças e de dar um pulo em um ano e cair no outro. E eu queria terminar 2022 sem ter muito o que resolver, com uma folha em branco pro ano que vem. Mas junto dessa vontade vem a preguiça e, de novo, a vontade de fazer esse ano durar um pouquinho mais. Acho que comecei a conhecer, ou melhor, reconhecer partes de mim que eu não via no espelho antes. Bato sempre na mesma tecla de gostar demais das minhas versões atuais, mas nesses últimos tempos vi versões de mim amargas e mesquinhas e arrisco dizer até vingativas. E fui maleável com elas. Me permiti ser um pouquinho babaca sabendo o que eu tava sendo. E o mundo não acabou por causa disso. Em uma conversa reveladora com uma amiga, percebi que não preciso ser sempre eu a resolver todos os meus problemas. É uma frase engraçada, afinal eles são os meus problemas. Mas nem sempre sou eu que causo eles, então por que tenho sempre que ser eu a resolver? Deixa que os outros lidem com meu mau humor de vez em quando. Deixa eu esperar a solução cair no meu colo, porque a verdade é que às vezes ela cai mesmo. Eu só tô com pressa demais pra esperar. E essa ideia me deixou mais leve. Acho que eu tô ficando adulta. 2022 foi o meu último ano dos early 20s. E eu sinto a mudança vindo. E eu acho que dessa vez eu não preciso de nenhuma premonição macabra pra me preparar pra ela. Eu sigo com medo. Mas eu sigo. Ai é! Maritaquinha! Não é? Mano, vai tudo mesmo, gente! Não tem nada! Sete! Sim, não tem nada! Sim. Tchau, tchau.